Fala pessoal, começando mais um vídeo com vocês, é o seguinte, hein, estamos aqui no Brasil, vida boa, roleplay, então, aconteceu uma coisa, cara, o servidor, ele ficou fechado por um tempo, vocês sabem, né, que eu fiz um vídeo em outros servidores aí por causa disso, e eles deram um hype, cara, deram um hype, eu já tô com meu hype, meus 1 milhão ali de volta, né, porque sou o hype, mas o level, cara, olha meu level, meu level tá zero, velho, e eu não vou ficar pegando level aqui de novo, não, velho, por que que eu não vou pegar level de novo? Porque demora muito agora, agora tá demorando muito a subir de level, mas é muito, cara, tipo, você tem que ficar umas duas horas pra subir um level no servidor, mano, e eu não vou ficar duas horas no servidor, eu tenho que gravar, editar vídeo, upar o vídeo pro YouTube, então eu não tenho tempo pra fazer isso aí, velho, o que eu posso tá fazendo, é tentar entrar em alguma gangue aqui, cara, que aí vai ter ação, vocês querem ação ou ação? Eu não vou trazer ação lá na série, então eu posso trazer pra cá, quer dizer, não vou trazer agora pra série lá do GTA V, né, mas de vez em quando eu vou tacar um roleplay policial também, pra, pra quebrar, agora o FPS aqui ficou bom de novo, né, os servidores botaram aquela textura diferente, pá, vamos embora aqui, porque eu também vou comprar aquele carro que vocês falaram, vou comprar o carro, mano, o admin, ele botou minha casa, só que agora não botou de novo, se tiver vendo o vídeo aí, admin, bota a casa de novo, né, tio, tá difícil, né, a gente tem que ter uma casinha, senão não dá pra fazer os videozinhos, pô, vou fazer merda aqui, calma aí, deixa eu guardar ali, calma aí, 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 cal Entrou no carro do cara, tomou o carro e falou bora Acabou, perdeu o carro E foi atropelado ainda Três vezes Meu Deus do céu Ô irmão, o que aconteceu aí O irmão, o que aconteceu O cara tá parecendo uma tartaruga Andando no chão Que porra é essa Cara Eu quero ver o que isso vai dar Eu tô curioso Só olhando Toma uma porrada, toma uma porrada aqui De lá pra lá pra cá, toma outra O gancho de direita e de esquerda Ele tá quebrando o carro do cara Vamos perguntar ali, a gente é repórter Ixi, já foi pra cima, foi pra cima, foi pra cima Meteu a direita, meteu a direita e correu Meteu a direita e correu Tomou outra, direita, esquerda, direita, esquerda Direita, esquerda, direita, esquerda Ih, rapaz, o cara tá bem Tá aguentando o soco Vamos ver, vamos ver mais Ih, rapaz, quebrou Não vem pro meu lado não Que o bicho aqui pega pro cê Toma direita Hum, hum, hum Não vem pro meu lado não, tiozão Aqui já Bota uma arminha na mão aqui Só pra Você tentar fazer alguma coisa E aí, irmão Aconteceu alguma coisa aí, irmão? O cara tá querendo te roubar aí? O cara tá querendo te roubar, mano? Ah, pode crer Ele não tem microfone Ele tá digitando lá O moleque pediu dois reais, velho Vambora ele comprar Fez aquele ação aí Teve ação, ó Porradeiro O moleque tá voltando lá de novo Acho que aquele cara, hein Vambora aqui comprar a nossa i8, mano Vamos comprar a nossa i8 Cadê ela? Cadê i8? Tiraram a i8 i8, i8 Mano, cadê minha i8, cara? Musão Vou um por um Caraca Cadê a i8, cara? Iiii Tiraram a i8 Beleza Vou falar nada Vou falar nada Que tiraram a porra do carro, mano Tá de brincadeira, mano Corra Por que que tiraram o carro, mano? Caramba Tiraram o carro, rapaziada Tiraram o carro Quando eu vim comprar, tiraram o carro Ai, tá de brincadeira, mano Esse carro aqui tá um milhão, cara Porra Aí quebrou, mano Aí ferrou, mano Ah, acabei de ganhar um salário ali Ganhei um XP Ah, agora tô level 1 do nada Tem como arrumar um real aí? O cara pedindo um real aí, mano É, um real, um real Só quero um real Um real só? Um real só? Um real só? É, vou juntar e comprar um lanche Calma aí Deixa eu ver Que beleza Ô, tiraram, rapaziada E agora? O que que eu faço? Tiraram a I8 Ia comprar ela agora, mano Aí, te mandei um real Rapaziada E aí, mano Tranquilão? Ei Ô, mano Ei Vou te perguntar aqui, mano É... Você não conhece ninguém, não? Que tá querendo vender uma I8 aí, não? Carrinho I8 Aquele carro I8 Da BMW Puta, não sei não Eu tava querendo comprar um, mano Tá ligado? Se roubar a moto vai morrer Se roubar a moto vai morrer, vai Tá vendo? Calma aí, eu tô testando, menor Valeu, valeu, então, mano A moto não tá pra testar, não Essa moto Eita, menina Porra, aí, rapaziada E agora, mano Tiraram o carro, velho Porra, que raiva é isso? Porra, tiraram tanta coisa Tirou o carro, mano Meu Deus do céu Agora onde a gente vai? Ó, vocês vão ver como que tá difícil de subir XP, mano Deixa eu pegar Ah, eu te esqueci Minha moto tá ali Deixa eu pegar minha moto ali Tá tão brava Eu vou mostrar pra vocês Como é que tá difícil de subir de level aqui agora Deixa eu ver como que tá a moto aqui Ó, a gente tá chegando aqui no trampo, ó Antigamente Ou XP Você ganhava Entregando cada jornal Agora tá muito mais difícil Deixa eu deixar minha motinha aqui Cara, cadê as bikes, mano? Tá quase sumindo aí E aí, parceiro, suavidade Olha a roda do cara, mano Que porra é essa, tio? O cara tá Olha isso, mano Sou obrigado a falar com alguém, mano? Sou da quebrada, não, tio Deixa eu ver aqui Te conheço não, tio? Não, eu vou falar com qualquer um assim Não conheço ninguém Deixa eu vir atrás aqui Que eu puxo minha arma aqui Ele achou que eu fui reto, ó Trouxão Ó, eu vou mostrar pra vocês aqui Como é que tá agora, mano Aí quebrou a situação Ó, eu vou chegar aqui, ó Na próxima aqui já, ó Olha só Aguardando E não vai subir lá, ó Ó lá, não sobe Agora o sistema de XP é diferente É mais difícil, cara Pode ver que tem um monte de gente Level baixo ainda 2, 3 O cara tá 23 ali, mano Aquele cara não dorme Você tá ligado, né? O cara tá level 23 Ele não dorme Que não tem como, velho Serviço deu wipe há dois dias E o cara tá level 23, velho Você tá ficando é doido Aí, aí A gente vai continuando aqui E não sobe de leve, mano Eu não vou fazer isso, não Na real Eu já cansei de entregar jornal Eu já cansei Eu vou ter que tentar achar uns mano aí, cara Vou tentar achar uns mano aqui Deixa eu ver Vou ter que ir lá voltar Pegar minha motinha A gente vai lá na cidade Eu não sei onde que é a base dos caras, velho Eu não vi favela aqui ainda Não sei por que eles tiraram as favelas Vamos ver se eles colocaram de novo Depois desse wipe Aí tamo chegando aqui Aí tamo cara aqui Fala, bando de lixo Vambora, vambora Será que não vai ficar puto? Você vai vir atrás? Você vir um metro de euro, velho Aí, vamos deixar aqui nossa Ui Deixa eu deixar aqui nossa bike Beleza, chope Tranquilidade Demorou, demorou Eu liguei o som ali, velho Sem querer eu liguei o som Ih, cadê minha bike, mano? Cadê minha bike, tiozão? Achei Tá aqui, ó Está aqui, ó No F... F800 Nem a F800 daqui Cadê? Tem que ir lá pra cidade Tem que ir lá pra cidade Deixa eu ver aqui Mas tem alguém aqui Aqui já fica mais fácil Então, o cara do chope ali, ó Eu quero achar alguém Vai quebrado Vamos ver onde que é as quebradas daqui Eu acho que tem um lá na... Perto da pizzaria Ficar com os caras lá Vamos ver se tem gente lá perto da pizzaria Tomei uma multinha Nível de procurado mais um Aí que é pra nós, né, mano? A gente tem que limpar isso aí Senão daqui a pouco a gente é preso Ah, já dá pra guardar o dinheiro no banco Porque antes não tava dando pra guardar não Acho que agora dá Ixi, o cara tá correndo pra lá Deixa eu trancar minha moto aqui Pra não dar B.O., né? Tem uns caras aqui, ó Uns caras virando aqui, ó Ixi, rapaz Deu merda, deu merda, hein? Vamos ver quem é que tá aqui Vamos ver Esses carros de cara... Esses carros todos escuros assim, ó Os caras que... Vocês estão ligados que mexem com coisa errada, ó Eu vou atrás daqueles caras deles Estão achando que eu vou... Eles podem achar que eu vou matar eles também, né? Eu vou atrás dele, né? Eu vou perguntar se eles estão recrutando, velho Cadê ele, ó? Tem cara aqui, ó Esses mongol aqui se batendo Eu vou atrás deles Eles vão achar que eu tô querendo matar eles Mas tomara que não, velho Só tô seguindo Tô seguindo Eles vão ouvir, mano Eu acho que vai dar merda pra mim isso Cadê o carro? Ih, tá na graça Caralho, o cara sumiu, velho Olha aí, Zezé Caralho, reparou que eu tô seguindo eles ainda não, velho Para, seus merda O cara não para não, mano Cadê, tio? Para aí Ah, não quero parar com esse dene Aqui que tinha a favela, cara Cadê a favela desse jogo, mano? Porra Tiraram tudo, velho Ô, irmão Ô, irmão Ô Oi Deixa eu perguntar pra vocês aqui Onde que fica aquela quebrada da CV lá, mano? Tem nem aí, cara Também tem também Porra, tô tentando achar os caras, não acho Demorou, demorou Porra aí Ninguém sabe onde que fica, velho Tem um carro Tem que achar alguém, mano Deixa eu perguntar naquele e-mail ali Se alguém sabe Tá querendo roubar, ó Tá querendo roubar Tá querendo roubar, ó Ó Esse cara não consegue ver uma moto, né, velho? Não consegue ver uma motinha Não consegue ver uma motinha Você não vai conseguir roubar não, seu retardado Olha lá Acabei de ganhar um de XP, mano Caralho, isso é doido Acho que é até um pouco mais rápido agora Acho que eles aumentaram, porque Tá osso, hein, mano E eu não vou... E os trampos agora é tudo de leve ainda Pelo que eu vi, né? Ixi, o cara bateu ele feio, mano Olha, eu já andei por esse mapa todo Eu não acho uma alma, mano Aqui tem 150, ó Acabei de ver um cara Eu não acho uma alma de gangue aqui, cara Eu acho que não tem favela nesse servidor, velho E é uma pena, porque deveria, mano Todo servidor tem a favelinha, porra Olha aí, não tem, cara Eu tô tentando achar E não tem favela, velho Se tiver, tá muito escondido Eu não acho o pessoal pra conversar Não tem nada, 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 ó Tá limpo Já fui de cima, abaixo Frente e verso Está tudo uma nice Tudo uma nice, mano Deixa eu passar por aqui, de boa Porra, o que eu queria comprar é a... É o carro lá, velho Agora eu não tenho carro mais pra comprar Comando ali de bike, ó Por essas quebradas aqui, que sempre tem gente, ó Pode ser que a gente esteja chegando perto de alguma coisa, mano É que os caras ficam nessa redondeza aqui, né, velho Da pizzaria e pá Mas não tem ninguém, mano, ó Tá tudo limpo Olha só aquele outro carro lá de novo Que tava lá na frente agora, no finalzinho, velho Ó, tem um carro ali na frente, ali, ó Deixa eu ver se a gente alcança aquele carro ali Os caras não param, mano, ó Eles acham o quê? Que eu vou matar eles? Os caras estão com um carro gigante, tio Ai, sem querer Olha os caras, os caras não param, mano Ih, rapaz, eles vão roubar ali, eles vão roubar Deixa quieto Os caras vão roubar ali, mano Ó, eles vão querer vir atrás de mim? Não, eles vão roubar, eles vão roubar, mano Eles vão roubar ali, ó Se liga, se liga Vou meter o caguetasso, vou meter o caguetasso Vou meter o caguetasso Deixa eu ver se o cara tá vindo pro meu lado aqui Ih, cara, olha o cara ali, o cara vai me ver Metiu, metiu o caguetasso, ó Vão roubar a loja Victim, polícia Metiu o caguetasso, agora eu vou passar buzinando, né Metiu o caguetasso Ó, o cara mandou o chefe da... Ir lá na pista de skate, mano Onde que é pista de skate mesmo? É perto do Samu, velho Ixi, ó, uma aglomerada de gente aqui Meu Deus do céu, mano Os caras se batendo, velho Não gosto de você, cara Você é louco, tio Os caras só se quebram, mano Vamos ver, vamos ver Vamos ver, vamos ver se a gente consegue chegar lá Vocês já devem saber onde que é Eu não sei, calma Ih, rapaz, polícia, polícia, polícia Eu não gosto Tô sendo procurado Vocês esqueceram? O cara foi preso ali, ó E você é procurado 45 minutos Ó, cheguei aqui na pista de skate Mas não tem ninguém, mano Será que tem outra pista de skate? Pô, cadê os caras, mano? Não acho uma cabeça, cara Pra falar, hein Não tem uma cabeça aqui pra falar É, pessoal Eu tô tentando aqui Achar alguém pra falar Mas não acho não, velho Eu andei o mapa todo Esses caras parecem que não tem favela Aí eu também já não sei se eu vou querer Correto a gente ter uma favelinha, né Aí eu vou ver aqui, vamos ver Vamos ver o próximo vídeo que a gente vai fazer Ai, ai, ai Não cai não, não cai não Cai não Porque a minha moto não fica aí dentro, não Então é isso aí Espero que vocês tenham gostado do vídeo Deixa o like Aí no próximo vídeo A gente vai ver o que a gente vai fazer Demorou? Então valeu Falou e fui Tchau